Bom, o governador Wanderlei Barbosa. O governador tem uma característica que eu acho bastante interessante. Você solta ele no meio do povo e você tem até às vezes dificuldade de achar onde é que está o governador Wanderlei. Porque ele se mistura com muita facilidade no meio do povo tocantinense. Ele tem o tom da pele do tocantinense, ele tem o jeito, as pessoas costumam chamar de corraleiro, tocantinense do pé rachado, mas ele se mistura muito rápido, ele gosta de esporte, ele abraça um de cá, sai para ali, mas é um cara duro. Ele é um sujeito que a pessoa não diz qualquer coisa para ele e ele não vai tentando agradar de qualquer forma o cidadão. Ele é muito sincero, muito rápido nas respostas dele. Então eu diria o seguinte, se alguém vai brincar com o governador Wanderlei, é bom ter um cuidado. Porque ele, eu não diria peca pela sinceridade, não. Ele pratica a sinceridade numa resposta curta, direta e não dá recado. Ele não, como diz, arrodeia toco. Não arrodeia moita, né? Não, ele é direto. Então, o tocantinense está vivendo um momento, Jerônimo, depois de tanta instabilidade jurídica, de instabilidade política, que parece que o nosso povo está enxergando assim um jeito de tocantinense, em primeiro lugar, que não vai acabar seu mandato e vai embora desse Estado. Não. Você vai encontrar ele logo ali em Itacoa do Sul. Eu diria para o resto da vida dele. Porque aquela família está ali, Jerônimo, centenariamente. São seus bisavós, são seus avós, é o seu pai, o meu querido companheiro de jornada na Prefeitura de Palmas, Fenelon Barbosa Salles. Eu tenho muito respeito pelo pai do governador. Nós nos divertimos muito em longos diálogos. Quando era vivo Sebastião Borba Santos, que era o ex-prefeito de Miracema, nós íamos os três para lá. Eu, muito mais jovem, um pouco mais jovem. Mas a gente conversava muito, muito animados com a implantação de Palmas. E eu guardo essa lembrança do seu Fenelon. Tenho muito por ele, muito respeito. Dona Maria Rosa, que Deus a tenha, junto com Dona Aureni. Então eu vejo que o governador, ele é competitivo, ele tem preparo, ele conhece a nossa terra, ele não vai embora daqui. Ele nasceu aí nas entranhas da Serra de Itacoaruçu, entre Porto Nacional e Palmas. E a sua vida é ali. Ele é conhecido pelas pessoas e conhece as pessoas. Ele conhece esse Estado. Está vivenciando esses problemas e, a meu ver, ele está propiciando decisões muito rápidas e muito inteligentes. Veja, Jerônimo. O que é que pensa o consumidor? O que é que pensa o proprietário de um veículo no Maranhão, no Mato Grosso, no Pará, quando ele descobre que no Tocantins não houve aumento de IPVA? Aí ele fala assim, ah, como eu gostaria de ter tirado meu carro no Tocantins. Parabéns, governador. Como diz assim, bola dentro. A gente quer. A gente não agradece, né? Sim, e quando a gente vê professoras que estavam aí com progressões, aumentos, paralisados, gol de placa. Quando a gente vê o resgate de alguns compromissos com o funcionalismo público, gol de placa, vontade de acertar. Então, eu não sei como é que uma pessoa não se emociona, não se motiva ao se deparar com uma atitude assim. Isso não desmerece qualquer das outras propostas. Mas, eu diria que ele, vamos dizer assim, está trazendo um sentimento de Tocantins que é muito agradável para quem ama esse Estado, quer a sua estabilidade e quer ver, vamos dizer assim, alguém pode até atribuir a ele a simplicidade como um defeito. Eu vejo neste momento como uma grande qualidade.